Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do programa Conecta aqui pela TVA ou pelo YouTube e pelas redes sociais da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Comigo, Marcelo Espinosa, jornalista da agência da Assembleia Legislativa de Comunicação. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Sueli. Marcelo, vamos começar falando de uma frente parlamentar que foi instalada na tarde de ontem aqui na Assembleia Legislativa e na própria instalação os deputados já deliberaram uma primeira reunião de trabalho, digamos assim. Essa frente parlamentar tem como objetivo dar uma espécie de assistência às dúvidas geradas no que diz respeito a óbitos em Santa Catarina, em especial relacionados à Covid-19 neste momento de pandemia, né Marcelo? Isso, Sueli. Mais uma vez, boa tarde a quem nos acompanha. Na realidade, os deputados, alguns deputados argumentam que recebem em seus gabinetes, recebem nas visitas que fazem em suas bases eleitorais, dúvidas sobre se realmente óbitos que foram registrados como sendo da Covid, realmente foram por Covid. Dúvidas de familiares que afirmam que não tiveram acesso a muitas informações, até porque o protocolo envolvendo o falecimento de Covid, ele é muito rigoroso, a família não tem acesso à pessoa que faleceu, a pessoa já vai direto num caixão fechado, quase não tem velório. Por isso surgem dúvidas que chegaram aos deputados com relação a esses óbitos. Com o objetivo de esclarecer essas dúvidas é que foi criada essa frente parlamentar, que, como você disse, começou essas atividades ontem, numa primeira reunião. Marcelo, na verdade, esse tema gera uma certa polêmica no que diz respeito à prerrogativa do médico, que é privativo dele, dar o atestado de óbito. Também a questão das fake news, que a gente sabe que estão por aí, estamos tentando combatê-las, mas elas ainda estão em alta. E também tem a questão do que a Covid-19 gera no organismo. A gente percebeu em alguns depoimentos, os médicos dizendo que às vezes a morte é de suficiência respiratória, mas o paciente deu entrada com a Covid-19, porque a Covid gera uma série de disparos no organismo e podem gerar mortes diferentes, né? Os representantes da Secretaria de Estado da Educação, nessa reunião de ontem, eles foram muito bem claros, exatamente o que você disse. A pessoa entra no hospital ou numa UPA por causa da Covid, mas pode vir a ter um infarto ou uma embolia ou uma situação que eleva a morte. Porém, o médico registra como causa da morte a Covid, porque se não fosse a Covid, a pessoa não teria morrido por causa, não teria morrido no caso. O que levou à morte foi a Covid, não que eventualmente a Covid provocou, mas às vezes a pessoa entra num hospital, até a Covid pode estar relativamente estabilizada, mas ela tem um problema, um infarto, um problema... Uma consequência disso, né? Uma consequência disso. Por isso, segundo as normas que regem todas essas questões, o registro é feito como sendo Covid. A irmã Neuza Lúcio, que é presidente da Federação dos Hospitais Filantrópicos e o representante dos secretários municipais de saúde, bateram muito nessa questão das fake news, porque realmente isso, inclusive, prejudica o trabalho dos hospitais, prejudica o trabalho dos profissionais da saúde. Informações falsas, como que hospitais recebem por morte que é registrada. Os próprios funcionários se sentem um pouco desprevilegiados, digamos assim... Desrespeitados. 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 Porque eles fizeram todo um trabalho e quando chega lá na ponta, no resultado final, eles são questionados, né, Marcelo? É um desrespeito com o trabalho dos profissionais de saúde, que tem tido muito trabalho nessa pandemia. Por isso, inclusive, o deputado Kennedy Nunes, que é o coordenador dessa frente, foi claro. Nosso objetivo aqui é combater as fake news. Tem dúvida? Vamos esclarecer. Justamente para mostrar que essas fake news são de fato falsas. Para isso, Suelen, ficou combinado assim. As pessoas que, eventualmente, tiverem dúvidas, um parente, um familiar que morreu por Covid, ela eventualmente não acredita, pode procurar a frente parlamentar, aqui da Assembleia, e a frente parlamentar levará isso à comissão de verificação de óbito do hospital ou da UPA onde ocorreu o falecimento. É importante isso. Desde 2017, o Conselho Federal de Medicina exige que cada hospital ou UPA tenha uma comissão de verificação de óbito, formada por um médico, um enfermeiro e um outro profissional da saúde. Essa comissão vai dar uma resposta. Se a família fica satisfeita com essa resposta, o caso é encerrado. Se não, aí a frente parlamentar, com o apoio, com o monitoramento da OAB, do Ministério Público, para não cometer irregularidades, ilegalidades, até para respeitar o sigilo do prontuário médico da família, do morto, do falecido e também dos profissionais da saúde, vai dar sequência, vai dar encaminhamento a esse caso para uma nova investigação. É bom, Marcelo, enfatizar isso porque além da participação do Ministério Público de Santa Catarina, da Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Regional de Enfermagem também participou e participará dessa equipe multissetorial, digamos assim, assim como a própria Secretaria de Estado da Saúde e também as associações dos hospitais filantrópicos e de hospitais que não são diretamente geridos pela Secretaria de Estado da Saúde. É bom destacar, né, Suelen, que isso não é nenhuma caça às bruxas. Não. Como se quisesse, de repente... É para esclarecer mesmo, né, Marcelo? E a irmã Neuza, que é a Presidente da Federação dos Hospitais Filantrópicos, focou num ponto bem interessante. Ela falou em um determinado momento, muitos familiares ficam inconformados com a forma como ocorre a morte e talvez não se conformem que seja de fato Covid, porque elas não podem fazer um velório, elas não podem se despedir. O luto não é devidamente vivido. E na nossa tradição religiosa e cultural, o luto é um aspecto bem importante. Na verdade, gera um sofrimento a mais, além de sofrimento que já é a própria perda, né, Marcelo? Exatamente. E nós vamos dar um giro mudando um pouquinho de assunto agora. Nós vamos conversar com o Lucas Diniz, da Rede Sociais aqui, da nossa Diretoria de Comunicação. Boa tarde, Lucas. Tudo bem? Tudo bem. Oi, Suelen e o Marcelo. Tudo bem? Oi para vocês que nos acompanham. Então, hoje a gente começa com o quadro Deputado na Rede e é a vez do Felipe Estevam. O Felipe Estevam, que ele é membro da Comissão dos Direitos de Defesa da Criança e do Adolescente. Ele traz uma postagem de um assunto até meio triste, assim, que é os casos de violência contra a criança e contra adolescentes. Então, ele fala que, paradoxalmente, não dá para a casa, que durante a pandemia é um local seguro, se tornar um local inseguro para as crianças e para os adolescentes devido à violência. É uma postagem que está nas redes dele, vale a pena conferir. E ele, inclusive, traz dados que são bem alarmantes, assim. Contra violência contra crianças, Lucas? Isso. Crianças e adolescentes. Ele traz dados e são bem alarmantes, mas eu vou deixar para você checar lá nas redes dele. O Instagram dele é deputado Felipe Estevam. Está certo, Lucas. Boa dica para nós. Obrigada. Daqui a pouco você volta, certo? Certo. Marcelo, e hoje pela manhã, a gente teve a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Diversos assuntos foram deliberados na manhã de hoje. Entre eles, um assunto que foi discutido aqui há algum tempo atrás e voltou, que é a questão do vale gás, né, Marcelo? Um projeto, Sueli, que foi apresentado no ano passado pelo suplente deputado Paulo Esselho, que permaneceu aqui na casa há mais ou menos 60 dias. Ele propôs a criação de uma espécie de vale gás aqui para Santa Catarina. Como funcionaria isso? Segundo o projeto do deputado Paulo Esselho, as famílias carentes terão direito a um cartão magnético que poderá ser abastecido com o valor referente à recarga de um botijão de gás de cozinha no peso de 13 quilos, que é aquele padrão que as pessoas geralmente têm em casa. O objetivo é beneficiar famílias carentes. E se tratando do momento atual que a gente está vivendo, de desemprego e também do preço, o cartão do gás chegando a 100 reais, é um programa que pode ter algum amparo popular, mas a gente sabe, foi aprovado na CCJ, vai agora para as comissões de mérito. É um projeto que cria despesa para o executivo, é um projeto um pouco complicado. Vamos ver como vai ser a sequência desse projeto aqui na casa. Na verdade, deve passar pela comissão de finanças para avaliar essa questão da geração de despesa para o Estado, né, Marcelo? Que é um problema, porque vai ter que se apontar de onde vai sair esse dinheiro. Ele tem que ser dirigido, vai sair de tal fundo ou de tal imposto, digamos assim. Vai ter que sair de alguma dotação orçamentária ou, eventualmente, sobra de orçamento. O Estado teve um superávit considerável, mas não é todos os anos que o Estado tem superávit orçamentário, ou seja, que gasta, que recebe menos, recebe mais do que gasta. Ela recebe menos do que gasta, ou seja, tem aí uma poupança, vamos dizer assim. Isso, exatamente. E, na verdade, só para vocês entenderem, para que o Vale Gás passe realmente a funcionar aqui em Santa Catarina, além dessa primeira aprovação, tem também que passar pela comissão de finanças, que é essa questão das despesas, que será avaliada, né? Tem também a comissão de mérito. Depois tem que ser aprovado em plenário para depois ser sancionado pelo governador do Estado. Então, tem algumas etapas aí, né? A gente pode dizer que esse projeto venceu uma primeira etapa, vamos dizer assim. São várias etapas até chegar aqui, ser aprovado, ir para a governadora, né? No momento, temos uma governadora interina. Marcelo, e a gente está falando aí de vários assuntos relacionados à pandemia da Covid-19, nem dá para ser diferente, né? É uma pandemia, mundialmente as pessoas estão sofrendo com isso. Teve outro projeto na CCJ relacionado à Covid, que é de autoria da deputada na campanha Oloz, certo? Isso, a parlamentar apresentou esse projeto, esse ano ainda, com o objetivo de proibir que o governo estadual decrete lockdown, especial fechamento do comércio, sem consultar o comércio, os empresários, antes. O que é o objetivo dela? Seria um aviso prévio. Exatamente, é evitar que os comerciantes, os empresários, sejam pegos de surpresa. Surpresa. Porque tem uma prerrogativa do governo, né? Fazer um lockdown. Quando tivemos aquele primeiro fechamento lá em março do ano passado, ninguém foi avisado, vamos dizer assim. Fechou tudo, né? Todo mundo entendeu a necessidade naquele momento. Mas agora, passado mais de um ano, a deputada entende que qualquer medida desse tamanho, dessa envergadura, precisa antes ouvir-se os comerciantes, ouvir-se os empresários do setor para se determinar um fechamento do comércio. Até o momento, desde que nós tivemos essa onda, essa segunda onda muito forte, que começou lá em fevereiro, não houve necessidade de lockdown aqui em Santa Catarina. Nós tivemos o fechamento, restrições, evidentemente, e tivemos fechamentos nos horários noturnos e também em fins de semana. Mas perto do que aconteceu em outras regiões do país, a mesma que no estado, né? Chapecó fez lockdown, fechou o comércio, Xancherê fez isso, com índices bons até de redução da curva. Mas aqui em Santa Catarina isso não foi feito. Certo. E nós voltamos agora, daqui a pouco falamos mais da CCJ, porque outros projetos foram deliberados na reunião de hoje, que foi uma reunião longa. Mas o Lucas voltou com mais novidades aí das redes da Assembleia, Lucas? Opa! Então, a gente vai com o nosso destaque agora. Então, uma das bandeiras da Alesc é a defesa dos direitos dos animais, né? Então, a Alesc criou muitas políticas públicas em defesa dos animais. Essa bandeira da Alesc ficou ainda mais forte com o deputado Márcio Machado, que ele é bem atuante na área da defesa dos animais. E ele, inclusive, criou a lei da Delegacia Virtual para Denúncias a Maus Tratos, né? Que ampliou bastante essa área. Então, a gente fez uma postagem e eu convido você a checar. Uma postagem nas nossas redes sociais, se você quiser checar, é arroba Assembleia CC. Obrigado. Tá certo. Obrigada, Lucas. E hoje, na sessão, você vai acompanhar aí deliberações relacionadas a esse assunto e a outros temas, como os quais que foram passados, que foram aprovados, deliberados hoje na CCJ, né, Marcelo? O Lucas falou a respeito de direitos dos animais. Inclusive, nós tivemos hoje de manhã um projeto que teve um pedido de vista. O que significa isso? O deputado recebe o relatório parecer do deputado, que é o relator, e fica com dúvida sobre o projeto. Decide, ó, não estou me sentindo confortável para votar, nem contra, nem a favor. Peço vista. O que significa isso? Ele vai dar uma vista, vai dar uma olhada no projeto, apresentar numa sessão futura. Um dos projetos trata dessa questão de direitos dos animais. É um projeto do deputado João Amin, que cria a Delegacia de Proteção aos Animais aqui em Santa Catarina, né, de defesa dos direitos dos animais. É um projeto que está em tramitação na CCJ. Do projeto da deputada Ana Campagnola, que nós falamos anteriormente, é o mesmo caso do Vale Gás. Venceu uma primeira etapa. Haverá ainda mais etapas, serão mais duas comissões, comissão de trabalho e comissão de economia, antes de chegar aqui no plenário. E sobre o projeto que o Marcelo se refere, do deputado João Amin, das Delegacias de Animais, eu lembro que no texto da proposta, prevê que essas delegacias sejam feitas a partir de estruturas já existentes. Então, alguma delegacia, algum prédio que está subutilizado, digamos assim, da segurança pública, poderia ser reaproveitado para fazer esse atendimento específico para os animais. Nós também tivemos, Suelen, na CCJ, esta manhã, a admissibilidade, esse termo pomposo, né, na realidade, é uma aprovação preliminar da medida provisória, que trata da gratificação que os servidores da saúde estão recebendo em função do fato de eles estarem na linha de frente da pandemia da Covid. E eles já vinham recebendo, né, Marcelo? Exatamente, já vem recebendo, já acho que desde o... Do ano passado. Em outubro, setembro do ano passado, já foi renovada algumas vezes, essa é a terceira renovação justamente em função da prorrogação do decreto de calamidade pública. A admissibilidade nada mais é do que uma aceitação dessa medida provisória. Sim, ela é admitida, né? Ela é, digamos assim, ela é legal, não vamos entrar no mérito dela, mas ela está de acordo com a legislação. Sim. Agora, os deputados aqui no plenário vão ratificar ou recusar essa decisão da comissão. Então, se eles aceitarem e falarem, não, realmente vamos admitir essa medida provisória, aí ela passa para a conversão em lei, que é uma segunda etapa, como acontece com todas as medidas provisórias que chegam aqui na Assembleia. E, na verdade, essa medida provisória agora depende do plenário diretamente, né, Marcelo? Isso, ela tem que ser, primeiramente, admitida em plenário, aprovada a admissibilidade em plenário, depois ela volta para as comissões, para quê? Porque aí vai ser elaborada o projeto que vai transformá-lo em lei, que a medida provisória, como nós já dissemos uma vez, é um recurso que o governador tem, ou a governadora, para impor alguma situação que não dá tempo de aprovar aqui na Assembleia, que é urgente. Ela é mais urgente, ela tramita com mais facilidade, né, com mais celeridade, né, Marcelo? Exatamente, e é o que está acontecendo com várias medidas provisórias em função da pandemia, da urgência do momento. E hoje, Marcelo, por volta das 5 horas da tarde, vai ter uma live da Comissão de Defesas do Direito da Pessoa com Deficiência, e essa live visa estudar a possibilidade de pessoas profissionais que trabalham, que atuam com portadores de necessidades especiais, por exemplo, os profissionais da Fundação Catarinense de Educação Especial, para que eles possam ser prioridade na vacinação da Covid-19. Já existe um projeto aprovado aqui na Assembleia que prevê essa vacinação para os profissionais da educação, da bancada do PT, né, Marcelo? Exatamente. Ele já foi aprovado, né? Ele está na análise nas comissões, já passou por uma das comissões, está seguindo a sua tramitação em sequência. E essa live aqui, que é promovida pela Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, o presidente é o doutor Vicente Caro Preso, deputado estadual, juntamente com ele, vários profissionais relacionados a essa área, como a Fundação Catarinense de Educação Especial, devem participar. Então, você pode acompanhar lá pelo Facebook, pelas redes sociais. O Marcelo, e a CCJ ainda deliberou outras questões, né? Tivemos a deliberação de uma mensagem de veto de um projeto que foi aprovado na Assembleia do ano passado, que trata da questão do valor da taxa de esgoto. Os deputados rejeitaram o veto, porque houve um projeto, uma lei aprovada aqui, que estabelecia um limite para a cobrança do valor da taxa de esgoto. O valor da taxa de esgoto é calculado com uma porcentagem calculada em cima do valor da água. O objetivo é reduzir esse valor, por exemplo, vou citar que hoje o valor da tarifa de esgoto, ela leva em relação à mesma taxa da água. Então, o objetivo é que isso seja menor. A Assembleia havia aprovado um projeto no ano passado com esse sentido, de que se a taxa do esgoto fosse menor, o governador vetou, o veto foi analisado hoje aqui pela CCJ, rejeitado, vem para plenário para ser votado. Marcelo, e nós estamos recebendo aqui a presença do deputado estadual João Amin. Obrigada, deputado, pela sua presença. Ele saiu agora, a gente estava acompanhando ao vivo a reunião da Comissão de Transportes, do qual o senhor é presidente. Alguns requerimentos foram aprovados nessa reunião na manhã de hoje, né, deputado? Obrigada. Perfeito. Foram dois requerimentos de audiências. Um de audiência pública sobre a 410 de Tijucas. O pedido foi feito pelo vereador Maurício Poli para discutir melhorias na região do entorno de Tijucas, da SC410. Iluminação, a própria fiscalização policial, obras de recapiamento, se estão previstas no orçamento ou não, para que a Secretaria de Infraestrutura do Estado possa falar não só para a comissão, mas principalmente para a população local que gira e vive em torno dessa rodovia, para que a gente possa ter essas melhorias de uma rodovia estadual em Santa Catarina, né? Já que o outro requerimento que foi aprovado é sobre as obras da 470, onde o Estado, e foi aprovado nas comissões e inclusive no plenário na semana passada, o Estado vai adiantar, eu espero que seja um adiantamento de recursos estaduais para obras federais em Santa Catarina. Ao mesmo tempo é contraditório. A gente está vendo que uma SC precisa da melhoria e o Estado, que poderia fazer a melhoria, está se disponibilizando a fazer as melhorias da 470. São duas preocupações. Primeiro, que a União devolva esses recursos que o Estado, espero, esteja adiantando ao governo federal. São obras prioritárias, ninguém discute isso. Então, que a União devolva ao Estado. O Estado de Santa Catarina dá muito dinheiro para Brasília, merece receber de volta. E, ao mesmo tempo, uma SC que precisa de recursos do Estado, a gente tem que exigir que a Secretaria de Infraestrutura, que o governo do Estado, faça essas melhorias. Não é só a 410, mas que a 410 esteja no radar da Secretaria de Infraestrutura. Esse requerimento do recurso de Santa Catarina para obras em rodovias federais é uma convocação, na realidade. O Secretário de Infraestrutura e Mobilidade vai ser convocado. Já tem data para isso, deputado? Isso. Não foi aprovado hoje. Agora a gente vai agendar um local que seja propício para que ele possa fazer a apresentação. Na verdade, com a concordância do autor, que é o deputado Ivan Nates, havia o nome Tiago Vieira, a gente suprimiu Tiago Vieira, para que quando o governo e a Secretaria de Infraestrutura vier à Assembleia, o secretário possa explicar, seja o Tiago, seja o Ledegar, ou seja o secretário que estiver respondendo pela pasta. Deputado, só mudando um pouquinho de assunto, falar para o pessoal que está em casa sobre um projeto de lei da sua autoria, que está tramitando aqui na Assembleia Legislativa, que prevê a compra por parte de restaurantes, enfim, barzinhos que lidam com pescados, de que eles possam adquirir esse alimento, o pescado fresco, diretamente do pescador artesanal. Qual a justificativa? De que forma isso pode funcionar? E ele está tramitando na casa, não é, deputado? Perfeito. Ele já é realidade, por exemplo, aqui em Florianópolis. A gente espera passar isso para o estado de Santa Catarina toda. Ele está em pedido de vista com o deputado Sopelsa, que me prometeu já que vai devolver amanhã na reunião da Comissão de Agricultura. E a gente espera que isso diminua o poder do intermediário e valorize cada vez mais o nosso pescador artesanal, que pode, claro que com todas as exigências, disponibilizar para um chefe de cozinha, para um restaurante, para um bar, um pescado, um produto de qualidade, para que esse chefe, essa pessoa que vai manipular o produto, possa, além de usar a sua criatividade, oferecer para o cliente um valor agregado num produto que realmente Santa Catarina é referência brasileira e mundial. Se a gente colocar osso aí, a gente é referência mundial. Isso, a minha visão como autor dessa proposta, é mais ou menos o que aconteceu com o projeto de queijo artesanal de leite cru, onde, independente do estado, do local do estado que a gente puder andar, com a característica mais italiana, mais alemã, mais serrana, pode, e já acontece, graças a Deus, esse queijo artesanal de leite cru, com todas as exigências também de manipulação e produção, um produto de qualidade para a pessoa que vai buscar um queijo de qualidade. Então, que o pescado possa ser oferecido e que a gente tenha cada vez mais agregação de valor, valorizando o pescador artesanal. Isso também gera economia para essas famílias, né, deputado? Porque, às vezes, vem o turista aqui e supervaloriza aquele peixinho no rancho de pesca. E, às vezes, nós, aqui no estado, não sabemos de tudo isso que acontece e não valorizamos essa pequena família, aquele pequeno pescador, que depende ali da pesca artesanal, né? Com certeza. A pessoa tem esse trabalho todo, tem um produto de qualidade, e o intermediário, às vezes, é que ganha muito mais do que está lá suando embaixo de sol em busca de um produto de qualidade. Tá certo. Deputado João Amin, muito obrigada pela sua presença e volte sempre que desejar. Eu que agradeço. Muito obrigado. Então, a gente continua aqui acompanhando, né, toda a programação da Assembleia Legislativa. Daqui a pouco, a gente começa com a sessão ordinária. Os deputados já estão se posicionando na sessão desta terça-feira. E alguns projetos devem entrar na pauta hoje, né, Marcelo? Olha, nós não temos... É interessante você tocar nesse ponto, Sélio, que muitas vezes a gente chega aqui e fala, olha, hoje não tem projeto de lei para ser votado. Mas aí, de repente, o projeto aparece. Existe um entendimento aqui dentro da Assembleia de que o deputado, que o projeto, desde que com concordância de todos os líderes de bancadas e blocos parlamentares, esse projeto pode entrar numa votação extra-pauta. Ou seja, não estava previsto inicialmente, mas entra e é votado. Foi o que aconteceu na quarta-feira passada com os projetos desse assunto que nós tratamos agora há pouco aqui com o deputado João Amin, que autoriza o Estado a liberar recursos para a União investir em obras aqui, obras de BRs, né, BR-470, 163, aqui em Santa Catarina. Marcelo, só para ficar claro para quem está em casa, o deputado João Amin falou ali, citou, e a gente já trouxe, essa questão de Santa Catarina vai colocar dinheiro, né, recurso em obras federais. Ou seja, o governo federal deveria vir aqui e ajeitar essas estradas federais. Só que ele não está dando conta e o Estado vai pegar o dinheiro e vai colocar ali. Isso com concordância do parlamento catarinense, não é mesmo, Marcelo? Exatamente, mas houve a aprovação de uma emenda que obriga, aliás, obriga não, mas que abre a possibilidade desse dinheiro que está sendo repassado. Inicialmente, a previsão são 250 milhões. Pode ser mais, porque abriu-se um espaço no PPA, no Plano Plurianual, para que esse ano, ano que vem, em 2023, sejam destinados mais recursos, até 800 milhões de reais, porém, inicialmente, 250, é o que a Assembleia autorizou. Esse dinheiro, aliás, mais, 350 milhões. 350 milhões. 350 milhões, ou 400. Agora, me fugiu o valor, perdoem. É que, na realidade, surgiram emendas aumentando esses valores. Inicialmente, era 250, porque uma parte para 470 e outra para 163. Mas, enfim, algo entre 250 e 400 milhões de reais. Que o Estado, este ano, poderá repassar para a União utilizar em obras, três obras especificamente. Duplicação da 470, ali no Alto Vale, de Navegantes, Aindaial. BR-163, que está em recuperação já faz anos, a obra está parada, de São Miguel do Oeste, a Dionísio Serqueira, no Extremo Oeste. E a 280, no trecho entre Joinville e São Francisco do Sul, que é um trecho que quem vai passar, às vezes, veranear lá em São Francisco do Sul, sabe o quanto é difícil chegar na temporada, por causa do movimento muito grande. E se você, que está em casa, quer mais informações sobre essa questão das rodovias e sobre outras questões, por exemplo, relacionadas à pandemia da Covid-19, você terá as matérias completas, com todos os detalhes, na Agência L. Basta acessar lá o alesc.sc.gov.br, vai ter comunicação, e você consegue entrar na Agência L, onde as matérias estão todas explicativas, e também no site da Assembleia, você pode acompanhar a tramitação das matérias, por exemplo, saber onde está o projeto dos pescadores, do deputado estadual João Amin. Basta acessar o nosso site. E a gente continua com vocês aqui, a sessão ordinária entra ao vivo, e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho